Olá! Neste rápido vídeo, eu quero te falar sobre três chás que podem ser perigosos para você que é diabético, principalmente. Para você também que tem problemas de pressão alta, problemas de obesidade, você tem que tomar cuidado com esses chás, tá? Cuidado com a quantidade desses chás que você pode estar tomando. Se possível, evitar esses chás, porque eles vão atacar, principalmente, dois órgãos que são essenciais e que são muito acometidos pela glicose alta, pelas complicações da diabetes, que são o fígado e o rim. Esses chás podem atacar esses órgãos, esses chás que eu vou falar aqui para você. Então, presta muita atenção nesse vídeo, porque tem muitas pessoas que acham que todo tipo de chá é saudável, né? Só porque é chá é saudável, não é verdade. No meu canal, aqui eu falo sobre vários tipos de chás que são muito saudáveis, que são importantes para a saúde do diabético, né? Como o chá de canela, como o chá de pata de vaca e outros chás que eu falo aqui, né? Chá de moringa. Esses chás realmente são muito bons, ajudam muito. Agora, os que eu vou falar aqui, você tem que tomar cuidado, combinado? Então, sem perder tempo, vamos direto ao ponto, né? Vamos falar desses chás. Não deixa de curtir esse vídeo, dá um like, coloque esse link aqui nos grupos da família, nos grupos do WhatsApp, Facebook, para que a gente possa alcançar mais pessoas, se você me ajudar na minha missão de vida, que é espalhar saúde. Eu costumo dizer que a minha missão de vida é vamos espalhar saúde juntos. Então, é só compartilhar esse vídeo e você vai ajudar muito nessa minha missão de vida, tá bom? Vamos lá, então? Vem comigo! Então, vamos começar pelo chá de erva de São João, tá? Ele também é conhecido como erva de São João. É uma planta utilizada tradicionalmente, né? Para tratar, geralmente, distúrbios emocionais. Ansiedade leve, moderada, depressão leve. Ele é muito usado para isso. Só que existem alguns riscos e precauções que você tem que tomar em relação ao seu uso, tá? É muito importante ressaltar aqui que o chá de erva de São João, ele pode interagir com medicamentos que você possa estar tomando, que são metabolizados pelo fígado, podendo causar efeitos colaterais em algumas pessoas. Nem todas, tá? Ele pode prejudicar a função do fígado. Então, aqui estão alguns dos perigos, né? E algumas considerações que eu quero fazer sobre esse chá. Primeiro, interações medicamentosas, né? O chá de erva de São João, ele pode interagir com uma variedade de medicamentos, incluindo antidepressivos, anticonvulsivantes, anticoagulantes, medicamentos também para pressão alta e outros medicamentos. Essas interações, elas podem reduzir a eficácia desses medicamentos ou até causar efeitos colaterais indesejados. Então, muito cuidado, viu? Com a quantidade aí, com o chá, com esse chá. Algumas pessoas também podem se tornar mais sensíveis à luz solar. Pode ter uma fotofobia quando consomem esse chá. Isso pode levar até a queimaduras solares mais rápidas e severas para quem fica exposto ao sol. Então, evite a exposição excessiva ao sol se você, por acaso, estiver tomando esse chá, tá? Evite esse chá, se puder. E os efeitos colaterais, né? Pessoas que são sensíveis à erva de São João, elas podem experimentar, sim, efeitos colaterais como náuseas, tonturas, agitação, dor de cabeça e até distúrbios gastrointestinais. Como diarreia. Então, você tem que... Se você estiver tomando... Olha a dica, tá? Presta atenção. Se você estiver tomando o chá de erva de São João regularmente e decidir parar, que é o que eu recomendo, eu recomendo você tirar aos pouquinhos, tá bom? Descontinuar aos poucos. Fazer um desmame. Porque se você fizer uma interrupção abrupta, tirar de uma vez, você pode ter até sintomas de abstinência. Olha que interessante, né? Pessoas que têm, por exemplo, transtorno bipolar, pessoas que têm doenças hepáticas, doenças renais, ou até mulheres grávidas ou que estão lactantes, tem que evitar o uso do chá de erva de São João, porque pode trazer complicações. E tem outra coisa também, uma variação na qualidade do produto. A qualidade dos produtos à base da erva de São João variam demais. Às vezes ele é muito mais concentrado, às vezes ele é muito menos concentrado, e aí você não sabe o resultado que pode vir disso. Então, muito cuidado com esse chá, tá? Chá de erva de São João. Para quem é saudável, quantidades pequenas vão ser tranquilos. Agora vamos falar sobre a carambola, né? Me perguntam muito sobre o chá da carambola. O consumo do chá da carambola, ele pode apresentar, sim, riscos para a saúde de algumas pessoas, principalmente devido à presença de substâncias que potencialmente são tóxicas. A carambola, ela é uma fruta muito exótica, e ela contém compostos naturais que podem ser prejudiciais para quem tem determinadas condições médicas. Então, principalmente diabético, tá? Alguns riscos associados ao consumo aqui de chá de carambola. Primeiro, a toxicidade renal. A carambola, ela tem uma substância que é chamada de ácido oxálico, que pode ser muito tóxica para pessoas que têm problemas renais. O consumo de carambola, incluindo o próprio chá, a fruta também, viu? Pode levar a uma acumulação desse ácido oxálico no organismo, e isso aí pode prejudicar a função renal e causar problemas aí de saúde. O diabético que já tem tendência a ter mais problemas renais, mais ainda, tá? Então, tem um risco, sim, de insuficiência renal. Pessoas que têm uma função renal comprometida, que já têm problemas aí, né? Devido à diabetes, principalmente, nos rins. Se você tomar chá de carambola, você pode levar a uma insuficiência renal aguda, que é uma condição muito grave, que requer uma atenção médica imediata. Toma muito cuidado, tá? Tem também a neurotoxicidade. O que é isso? Além do ácido oxálico lá, que prejudica o rim, existem neurotoxinas no chá de carambola, tá? E elas podem, sim, afetar o sistema nervoso, causando sintomas como confusão mental, convulsões, soluços persistentes, em alguns casos graves, até coma. E fora as interações medicamentosas, tá? O chá de carambola pode atrapalhar aí, pode interagir com medicamentos que são metabolizados no fígado, aumentando os riscos de efeitos colaterais graves, ou até diminuir a eficácia de certos medicamentos. Alergias, tá? Tem pessoas que podem ter alergia à carambola, seja diabético ou não. Isso pode causar reações alérgicas, como coceira, inchaço e erupções cutâneas aqui na pele. Isso mesmo. Então, devido a esses riscos, né? O consumo da carambola, incluindo o próprio chá, feito a partir dela, deve ser evitado por pessoas que contém um problema renal, ou pode ter problema renal, que é o caso do diabético, né? Um diabético aí há muito tempo, porque pode levar, sim, a insuficiência renal. Pessoas que têm doenças neurológicas também, tá? E até pessoas saudáveis, se for consumir a carambola, tem que ser com moderação, tá certo? É importante sempre você ter isso em mente. Independente de ser diabético ou não, cuidado com a carambola. Tá bom? Cuidado. Uma fruta apenas, um pedacinho, não vai ser problema. Mas ficar consumindo chá regularmente pode ser um problemão aí para a sua saúde. Ficou claro? Espero que sim, viu? Espero que você tenha entendido. E vamos falar agora sobre o terceiro e último chá que pode ser muito perigoso aí para a saúde, principalmente do diabético, que é o chá de confrei, né? Muito popular, conhecido aí como consolda. O chá é um chá que tem sido tradicionalmente utilizado para várias finalidades medicinais. Só que existem preocupações, na verdade, muito significativas sobre a segurança do consumo do confrei devido à presença de compostos alcalóides que podem ser muito tóxicos para o fígado. O fígado, de novo, né? Então, aqui estão alguns dos riscos que estão associados aí ao consumo do chá de confrei. Primeiro, ele pode ser tóxico para o fígado. Os alcalóides, eles podem ser hepatotóxicos, o que significa que eles podem causar danos ao fígado. O consumo prolongado, né? Ou em grandes quantidades, pode levar a problemas hepáticos graves, até a insuficiência hepática. Olha a seriedade disso, né? Lesões no fígado, a toxicidade do confrei pode resultar em lesões graves no seu fígado. Isso pode ser perigoso, principalmente para quem já é diabético, para quem é obeso, para quem já tem problemas hepáticos, já tem gordura no fígado. Vai piorar a sua condição, tá? Cuidado com esse chá. Fora as interações medicamentosas. O chá de confrei, ele pode interagir com medicamentos que afetam o fígado, aumentando o risco de efeitos colaterais ou até comprometendo a eficácia dos medicamentos. E tem também efeitos cumulativos, os efeitos tóxicos do confrei. Olha isso. Eles são cumulativos. O que é isso? Eles vão acumulando. Quanto mais frequente você consome o chá de confrei, maior é o risco de danos ao fígado ao longo do tempo. Vai acumulando, tá certo? Fora as alergias, algumas pessoas podem sim ser alérgicas ao confrei, diabéticas ou não, e podem experimentar reações alérgicas bem desagradáveis depois do consumo, tá? Então, devido à grande preocupação da toxicidade hepática, né? No fígado, no caso, muitas autoridades de saúde recomendam evitar o consumo do chá de confrei, principalmente no exterior. No Brasil isso não acontece, tá? E o uso tópico do confrei é muito usado, né? Na pele, para tratar feridas e dores musculares. Isso aí é muito comum, não tem problema nenhum, não tem nada a ver e não tem risco nenhum quando é aplicado na pele, tá? É só quando você toma na forma de chá mesmo. Então, resumindo aí, né? Os três chás que eu acabei de falar, fique muito claro para você, fique muito atento, tome cuidado com a carambola, tá? Tome cuidado com o confrei. Esses chás realmente podem ser um problema muito sério para a sua saúde, viu? Fique muito atento, tá? O da erva e de São João também. Esses três são os mais perigosos. Não só para o diabético, mas também para quem tem resistência à insulina, para quem tem o corpo inflamado. Tudo bem? Ficou claro? Se você tem resistência à insulina, muito cuidado com esses chás. Fuja desses chás. Tem muitos chás saudáveis, tá? Eu tenho vários vídeos aqui, pode colocar aí chás para diabéticos aí, doutor Rocha, que você vai encontrar uma série de vídeos que mostram os chás que vão te ajudar a baixar a glicemia, que são vários chás, vários que têm estudos aí, né? De elevado nível de evidência científica, como o chá de melão de São Caetano, por exemplo, que é muito bom, né? Que abaixa até demais. Você tem até que tomar cuidado com a quantidade se você toma medicação, que isso pode ser um problema também. Isso é assunto para outro vídeo. Os chás que são saudáveis, mas que podem baixar demais a glicemia quando você toma junto com medicamentos. Isso é muito perigoso, tá? Também. Mas isso é assunto para outro vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloque aqui nos comentários se você usa algum desses chás que eu falei aqui. Se você usa, fala para mim, tá? Conta aqui para mim o que eu quero saber. Não deixe de dar um like no vídeo, compartilhar esse vídeo aqui. nos grupos do WhatsApp, né? Eu estou lá no Facebook e no Instagram também. E torne-se membro do canal. Se você tem problemas, dificuldades para controlar diabetes, seja membro do canal. Você vai ter acesso direto a conteúdos exclusivos, tá? E é um mini curso onde você já vai começar hoje ainda a tomar o primeiro passo para controlar ou até reverter a sua diabetes. Olha só a importância disso. Fora que você ajuda o canal por um precinho aí muito pequeno, mais barato do que um lanche, tá bom? E também, se você quer ter uma suplementação que te dê muito mais saúde, muito mais energia, eu tenho aqui o Vita Q10. O Vita Q10 é um suplemento sensacional que traz muito mais saúde e energia. E é só clicar no link aqui abaixo para entrar aqui na minha lojinha virtual, tá? Que eu inaugurei há pouco tempo quando eu estou fazendo esse vídeo aqui. Esse vídeo está sendo feito em agosto de 2023. Nessa lojinha você pode experimentar, comprar, experimentar um, tá? Para três meses, para seis meses. Tem também o multicalcio, tem também o imune D3K2. São suplementos da marca Dr. Rocha. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri